No palco, o Contra a Regra garante que a cena está arrumada. Aqui conversamos para desmontar preconceitos e podermos arrumar ideias, hoje com a Marisa Matias, sobre Israel, o genocídio em Gaza e o que a União Europeia tem a ver com isto tudo. Este é o podcast Contra a Regra. Eu sou a Catarina Martins. Obrigada por estar daí. Marisa Matias, dirigente e deputada do Bloco de Esquerda, socióloga, foi eurodeputada de 2009 e 2024, a minha camarada, a minha amiga, indicou grande parte do seu mandato ao Médio Oriente, viajou várias vezes naquela região, esteve em Gaza, também tentou voltar a Gaza e foi impedida por Israel, teve várias iniciativas europeias sobre a Palestina. Há 10 anos, numa altura de uma grande ofensiva de Israel contra a Gaza, organizou o Tribunal Russell pela Palestina no Parlamento Europeu. Nós estamos a gravar esta conversa quando está há praticamente um ano, 7 de outubro de 2023 e no momento em que nós estamos a conversar, estamos a ser também surpreendidos por uma escalada da guerra a nível regional. Hoje, neste dia, há uma série de ataques de Israel contra o Líbano. Há poucos dias houve aquele ataque de um tipo novo de guerra com os pagers e os ok-tokies explodirem e, portanto, enfim, há um mundo novo na guerra também. Há os ataques de Israel à Palestina, que temos falado do genocídio em Gaza por razões óbvias e a importância do Tribunal Internacional de Justiça estar também a investigar o genocídio em Gaza, mas há também ataques na Cisjordânia, crescentes, cada vez mais graves. Como é que tu vês o que está a acontecer? Bem, antes de mais, obrigada por me teres convidado para esta conversa. Eu já não tenho muitas palavras, eu acho que já ninguém tem, efetivamente, porque todas as barreiras que nós conhecemos da decência foram ultrapassadas. Mas o direito internacional está de rastros, já estava antes, ou seja, não é que Israel tenha cumprido alguma vez o direito internacional a este respeito, ou as resoluções das Nações Unidas, mas desde 7 de outubro, que de facto há um preço muito elevado a pagar também do ponto de vista do direito internacional. Mas já não se consegue, eu já tenho muita dificuldade em sequer tentar perceber que tipo de argumentação é que se pode fazer num contexto em que estamos a assistir a um genocídio há um ano. Toda a gente está a ver, não é? Toda a gente está a ver. É certo que há muitas imagens que são mediadas e se não forem mediadas diretamente, não só porque se impede os meios de comunicação de transmiti-las, porque houve um assassinato enorme de pessoas, de jornalistas, das pessoas que nos faziam chegar a essa informação, e também uma mediação indireta, porque infelizmente há uma cobertura muito tendenciosa. Mas com todas essas mediações, estamos a assistir a um genocídio. Há um ano que estamos a assistir a um genocídio. E de facto, como dizias no início, agora há uma escalada grande e há uma tentativa muito clara de atingir alvos no Líbano. Claro que as forças israelitas dizem que é para atingir o Hezbollah e os alvos do Hezbollah. Claro que nós vemos também que os bombardeamentos estão a atingir áreas residenciais e que as vítimas estão a ser vítimas, sobretudo civis. como quando foi dos pagers também que vimos. Ou seja, estamos a assistir a outras formas e aquela nova forma de guerra é também porque foi a legitimação total do que é o terrorismo de Estado. Porque o que se passou é terrorismo de Estado. Ou seja, se qualquer outro país, qualquer outro governo tivesse dito, agora vamos fazer explodir pagers em pessoas que estão na rua, no médico, no mercado, que estão com a família. Ou seja, tudo isto a acontecer sem tentar haver um impacto mínimo na população civil no seu dia a dia, mostra que é um comportamento e uma ação terrorista, e neste caso terrorismo de Estado. Mas isto para dizer que eu acho que um exemplo claro que nos é dado por estes últimos dias é a demonstração evidente de que desde 7 de outubro Israel nunca teve interesse nenhum, as autoridades israelitas, para ser mais correta, nunca tiveram interesse nenhum em pôr um fim à invasão de Gaza, em pôr um fim ao genocídio. A prioridade de libertação dos reféns é mínima. Aliás, há famílias que se manifestam contra o governo israelita em Israel porque acham que esta estratégia significa que eles nunca quiseram libertar os seus reféns. Nunca quiseram. É uma prioridade mínima. Enche muito bocas de muita gente no resto do mundo para justificar o apoio a Israel, mas é só isso. Não há vontade real de libertar os reféns, não há vontade real de ter uma solução para o que se está a passar em Gaza, ou pelo menos um caminho que comece a fazer a paz. Isso não existe. E é para ver isso, é que cada vez mais os alvos estão mais longe de Gaza, e Gaza continua a acontecer o genocídio, continua a ser bombardeada, continuam a morrer as pessoas todos os dias, continuam a não ter acesso à ajuda humanitária. E ainda hoje havia declarações, ouvi declarações de Jorge Moreira da Silva, que mais uma vez dizia que os problemas para a ajuda humanitária em Gaza nunca foram burocráticos, e eles trabalharam as questões burocráticas todas para centralizar a ajuda, para chegar o mais pressa possível. Mas não chega na mesma, não chega na mesma porque não há canais. Israel não quer. Não quer. Não há canais porque é um conflito, e volto a usar as palavras do Jorge Moreira da Silva, é um conflito que não é igual a nenhum outro do ponto de vista humanitário, porque nenhum outro se sente a impedir que a ajuda humanitária chegue, às pessoas que dela precisam. E é um Estado que está a impedir, ou seja, é um Estado reconhecido internacionalmente que está a impedir. E que está a matar os trabalhadores humanitários, e está a assassinar. Porque é preciso perceber a diferença de um conflito em que existisse um exército sem Estado, ou uma força não reconhecida pela comunidade internacional que estivesse a fazer. Não, aqui é um Estado reconhecido pela comunidade internacional. Um exército mais bem organizado do mundo, provavelmente o mais bem equipado, e portanto sabem muito bem o que é que estão a fazer, e portanto não há palavras, ou seja, para voltar ao início, eu já não sei muito bem o que é que se pode dizer, porque tudo, tudo o que está a acontecer é a demonstração plena de que está a decorrer um genocídio, que há uma violação do sistema mais do que a direita internacional, que as convenções, as resoluções que foram assinadas, que foram votadas, que foram aprovadas, não contam rigorosamente nada para isto e continuam a haver uma proteção internacional. Não é da maioria dos países do mundo. É bom que a gente também clarifique isso. É uma minoria, mas há uma minoria de poderosos que continuam a proteger Israel, o Estado de Israel, o governo de Israel, e a deixar que isto aconteça. E portanto é óbvio que isto nos dá, obviamente, razões para não podermos deixar isto cair, mas começa a ser um bocado desesperante, porque não há muita coisa pior que possa acontecer. Ou seja, é algo que quem está atento foi dizendo, que é que o que Israel estava a fazer ao longo de todos esses anos e que se foi agravando, enfim, teve vários períodos e isso tem vindo a agravar constantemente, é, ou seja, Israel faz de conta que aceita a ideia, a teoria dos dois Estados, mas na verdade o que tem feito é tudo para inviabilizar a existência da Palestina. Seja pelo que está a acontecer em Gaza, seja o que vai fazer à Cisjordânia. E portanto fica a ideia que basicamente o que estamos agora é num assalto final, numa tentativa de um assalto final para, enfim... A Gaza está destruída. Para apagar a Palestina do mapa. A Gaza está destruída e mesmo se nós tivermos em conta o que são os dados, que são dados para essa redundância pelo exército israelita, pelo IDF, se fosse verdade que nesta ataque a Gaza já tivessem morto mais de 2 mil operacionais do Hezbollah, estamos a ver o que é que são os danos colaterais que são considerados aceitáveis para o resto do mundo que manda para... Já não vou sequer em discussão se quando há um atentado terrorista, um ataque terrorista, se a resposta deve ser matar os outros. Nem sequer vou para essa discussão. Sim, mas... Imagina, mas mesmo num contexto assim, estamos a falar 40 mil pessoas, metade das quais crianças e mulheres, mais de 90 mil feridos, e obviamente estes números são todos muito por baixo. O sofrimento que se está a impor àquela população de izimar um território inteiro é justificável por ter atacado 2 mil operacionais... A relatora especial da ONU para a própria Palestina dizia que é impossível argumentar-se com mínimos de direito internacional, com proporcionalidade, ou ter alvos militares e não alvos civis, ou seja, que Israel esqueceu tudo isso e, portanto, nada disso existe. Não existe sequer... Nada disso... Exato de crime de guerra, exato de crime de guerra e não há... Não há sequer o que existe em todas as outras guerras e conflitos. Isto não é um conflito, mas o que existe nos outros contextos, que é o direito à ajuda humanitária. Aqui também não existe. Ele, efetivamente, pode existir no papel, mas está profundamente bloqueado, aliás... Aliás, estão a aparecer doenças que estavam erradicadas porque não há acesso à vacinação, não é? Exatamente, e quando nós ouvimos, já para não falar da incapacidade de distribuição dentro do território em Gaza, quando nós ouvimos e contactamos as organizações que estão em Rafá, o Crescente Vermelho e outras, ou seja, tudo aquilo que Israel não deixa entrar é absolutamente surreal, não é? Não deixam entrar paletes de água com uma população a morrer à sede porque as paletes de água estão montadas em estruturas de madeira que podem ter um uso dual e, portanto, essas estruturas podem servir para a guerra. Não deixam entrar material de cozinha, fundamental, não é? Para poder ajudar a preparar alimentos porque, sei lá, os talheres podem ter uso dual, não deixam entrar, já por outro lado, não deixam entrar corações com chocolate porque não é porque têm uso dual, mas é porque é um luxo e a ajuda humanitária não deve ter luxos incorporados. E, portanto, é este tipo de bloqueios que também está a acontecer, que são os relatos que nos chegam. Portanto, é muito difícil, acho eu, termos a capacidade de descrever. E depois, o que se está a passar em Gaza, como disseste no início e bem, que é o horror, retira-nos a atenção do que se está a passar e do gravamento do que se está a passar na Cisjordânia. Mas há uma... Nós, noutro dia, conversávamos, acho que quem nos ouve deve perceber isto rapidamente, eu recorro à Marisa muitas vezes sobre estas questões e acho que a maneira como, ou seja, como tu me explicavas no outro dia, que talvez também aqui tivesse interesse, o que aconteceu àquela população? Temos ali uma população que vive numa prisão a céu aberto, em Gaza? Eu já estive em Gaza duas vezes e não estive a terceira, não estive a terceira porque em 2014, apesar de estar tudo organizado, não pude entrar. Não pude entrar porque Israel só pôs a tua entrada, achou que tu eras um perigo. Sim, mas o Israel acha que qualquer pessoa que esteve na Palestina ou nos territórios ocupados é um perigo para a segurança, seja quem for e estejas tu em representação de uma instituição, não interessa, é sempre um perigo. E qualquer pessoa que nos esteja a ouvir e que já teve a oportunidade de ter estado nos territórios ocupados ou em Gaza e depois a seguir viaja e entra por Israel, sabe bem o tipo de questionamento que é colocada. Gaza é uma entrada profundamente policiada em que estás ali horas a responder a perguntas para tentar entrar num território, enfim, mas isso é desviar. Mas o que aconteceu a Gaza é, Gaza é uma prisão a céu aberto. Gaza tem a área mais ou menos equivalente ao Conselho de Tomar, para as pessoas terem sim uma ideia, e com mais de 2 milhões de pessoas lá dentro. E que na sequência de vários ataques israelitas e depois do bloqueio total que aconteceu quando o Hamas ganhou as eleições, a população ficou ali fechada e havia já territórios, partes do território completamente destruídas, completamente bombardeadas. Eu, quando lá estive a primeira vez, uma parte que me surpreendeu foi isso, ou seja, destruído, bombardeado, o Parlamento, o edifício do Parlamento, metade estava deitado abaixo, escolas que metade estavam construídas, metade estavam deitadas abaixo, hospitais, enfim. E casas, muitas casas que foram destruídas e, portanto, já havia territórios que não podiam ser ocupados pelas pessoas e, além disso, os territórios agrícolas, profundamente limitados na utilidade que podiam ter, porque com a contaminação com fósforo branco, etc., os territórios são impróprios para as pessoas poderem sequer cultivar o que queriam cultivar. Na altura, a grande produção da primeira vez que estive lá, a grande produção que havia em Gaza era morangos e cravos. E eu, a primeira vez que entrei, que foi a seguir ao bloqueio, e que foi num grupo com muita gente de muitos países, estava também o Jeremy Corbyn, estava a Claire Short, que foi secretária de Estado do governo britânico trabalhista quando foi a invasão do Iraque e que se demitiu do governo do Tony Blair, enfim, estavam várias pessoas, e nós entrámos, e recordo-me perfeitamente, que quando nós entrámos, ofereceram-nos cravos, e a mim ofereceram-me cravos vermelhos, portanto, não te consigo explicar o que é que foi aquele momento. Entrámos ao fim de muitas horas de espera, em Rafa, não sei o quê, mas conseguimos entrar. E, portanto, tu vais começando a visitar o território e percebes que uma parte já está completamente inoperacional. As pessoas não têm condições de vida, não é humano viver assim, ainda há partes, e apesar de tudo há uma alegria, da luta, da resistência que existe, mas há uma parte que já não está utilizada. Agora, neste momento, é praticamente a faixa realidade toda, portanto, o que as pessoas israelitas fizeram foi, avisaram as pessoas para ir para sul e abandonarem o norte, onde estava a parte mais, com mais população, para bombardearem o norte, não é? E destruírem, supostamente, os alvos do Hamas. As pessoas vieram para sul. A seguir, instalaram-se nomeadamente as tendas humanitárias das Nações Unidas no sul, em Rafa, onde as pessoas achavam que estavam seguras e bombardearam o sul. E nós vimos as imagens, crianças a arder, tendas, enfim. Bombardearam o sul. As pessoas tiveram que voltar para cima um bocadinho, ficaram ali no meio. E depois ocuparam a parte, as partes laterais, portanto, literalmente, fizeram chegar do lado do mar para dentro, do lado da fronteira para dentro. E, portanto, literalmente, as pessoas, o que resta da faixa de Gaza, as pessoas estão concentradas num sítio central, onde já não tinham por onde fugir nem por onde sair, têm menos ainda, e onde são um alvo muito fácil de atingir. Já eram antes para o território, como disse, não é muito grande. Mas agora estão ali, portanto, foram sendo. E com esta, com esta, eu nem sei como é que é de chamar isto, mas, ou seja, as forças israelitas são muitas vezes defendidas pelos países, por alguns países ocidentais e pela União Europeia, dizendo, não, mas eles avisam antes de bombardear. Isso, primeiro, não faz nada e, segundo, houve imensos sítios em que avisaram antes de bombardear e houve sítios para onde mandaram as pessoas porquê um bombardear e depois bombardearam. Sim, portanto, disseram às pessoas aqui, esta parte é segura e depois bombardearam. Era isso que eu queria dizer, mas que andava aqui às voltas. E, portanto, bombardearam-se sítios em que eles próprios declararam e disseram às pessoas que era seguro estar ali. E não era. E, portanto, muito gradualmente foi havendo alguma reconstrução e agora está tudo... Agora não há nada. Isso foram outros anos agora não. E, ao mesmo tempo, na Cisjordânia, a situação também está cada vez mais complicada. Ou seja, a Cisjordânia é um território... A Cisjordânia são vários bocadinhos, atravessados por estradas cortadas por colunados em que os palestinianos não podem circular e mesmo esses bocadinhos estão sob ataque e com presos, com... Sim, são bocadinhos que já era muito difícil de aceder, por um lado. Eles são todos, ou os palestinianos na Cisjordânia, têm comunidades fortes de colunados nesses territórios. E, portanto, colonos muito agressivos. O nível de violência foi sempre presente. O tipo de vedação que existe é muito... Depende, mas é, em alguns casos, semelhante ao que existe em Gaza. De outros, não tanto, mas tudo limitado por checkpoints e por muros e arames fartepados. Aliás, eu uma vez, quando fui a Belém, à saída, quis mesmo sair do autocarro e tirar uma fotografia porque era um muro de botão armado, mas sei lá, uns 10 metros. E depois, por cima desses 10 metros, que é como é Gaza, que é tudo assim, e depois, por cima desses 10 metros, ainda tinha mais não sei quanto de arames fartepados. Já é, são prisõezinhas. Qual é a diferença em relação a Gaza? É que as pessoas podem entrar e podem sair, entre aspas, é tudo muito limitado, e têm é que passar nos checkpoints. E é muito limitado de qualquer das pessoas. Tem que passar nos checkpoints. Os checkpoints são literalmente jaulas, onde as pessoas entram, onde são revistas, inquiridas. Eu já passei muitos checkpoints, mas aquelas pessoas passam todos os dias para fazer o seu dia-a-dia normal. E, portanto, soldados armados, fortemente armados, e que decidem quanto tempo é que tu estás ali. E se podes passar ou se não podes passar, para um lado e para o outro. Havia crianças. Eu lembro, eu acho que foi, não me recordo agora exatamente, também não quero dizer errado, mas, pronto, num dos territórios ocupados, havia crianças que, para ir à escola, tinham que sair de casa, tipo, às 5 da manhã, porque tinham que passar 5, 6 checkpoints até chegar à escola. E havia, claramente, um abuso de poder, no sentido de fazê-las perder tempo, ficar ali não sei quanto tempo, para não chegarem a tempo, para não ir às horas todas, para a vida ser impossível. É mesmo isso. Uma das coisas que nós ouvimos muito é que, e eu acho que, aqui duas coisas, é que é natural que Israel seja o nosso aliado, o aliado europeu, etc., porque é uma democracia. Que há uma coisa um pouco estranha, não é? Como é que alguém que tem uma ocupação colonial de um território, que tem o regime de apartheid, porque as pessoas palestinianas não têm o mesmo direito que as outras, não é? E, portanto, nem sequer podem circular nas mesmas estradas. Exato. E como é que tem esta violência? É considerada uma democracia? É incompreensível. É incompreensível. Até porque, neste caso concreto do governo atual, nós estamos a falar de uma formação de governo completamente centralizada, autoritária. não estamos a falar de procedimentos democráticos nem, digamos assim, daquilo que é o edifício governamental. As decisões são tomadas, ou, pelo menos, centralizadas numa pessoa que põe, dispõe e organiza, como bem entende. E, portanto, isso não é característico. Nem o próprio edifício governamental, a arquitetura institucional, neste momento, se pode falar propriamente de democracia. Mas, depois, é isso. É ignorar que existe um regime de ocupação permanente e que o que existe ali é, de facto, um apartheid em violação permanente e sistemática de tudo aquilo que nós nos comprometemos, seja na Declaração Universal dos Direitos Humanos, seja nas resoluções das Nações Unidas que foram sendo votadas e aprovadas. E, portanto, naquela região há um bloqueio principal para que exista paz. E esse bloqueio é o governo israelita, são as autoridades israelitas. Sendo agora que, ainda por cima, o governo Netanyahu e a extrema-direita, que é o seu governo, é um governo de extrema-direita, tem uma agenda ainda mais agressiva, porque também quer responder com essa agenda agressiva aos seus problemas internos, não é? Netanyahu seria preso se deixar de ser primeiro-ministro, que tem uma série de... sobrevivência que está aqui em causa também. E estamos todos a contribuir para a sobrevivência política de Netanyahu enquanto acontece um genocídio. E é isto que está acontecendo. Mas é, obviamente, e cada vez mais, uma estratégia de sobrevivência política. Isto acontece tudo com uma insuportável cumplicidade europeia, que radica, diria eu, em duas coisas, não é? Por um lado, por um lado, por uma ideia racista, claramente, que desvaloriza as vidas palestinianas, que acha que vale... Valoriza um povo em relação ao outro, isso é muito evidente. Não seria possível de outra forma. E, por outro lado, também é uma cumplicidade que é uma cumplicidade de dinheiro. Sim, é uma cumplicidade dos negócios, do dinheiro, as relações comerciais entre Israel e a União Europeia são muito intensas, mas, sobretudo, há a cumplicidade muito assente no mercado, no negócio do armamento. E há, acho que também se pode dizer isso, há uma posição muito determinada por aquilo que é a vontade alemã. Não há grande problema em relação a isso. Os alemães carregam a culpa do nazismo às costas e do que foi o holocausto, uma tragédia terrível, que ninguém gostaria de ver repetida, como é evidente, mas é isso que tem dado justificação para deixar acontecer uma situação como aquela que temos visto acontecer, a ocupação e violação sistemática dos direitos de um povo, e, agora, traduzida num genocídio que estamos a acompanhar há quase um ano. E cada vez que se, cada vez, digamos assim, que tanto a União Europeia como aos Estados Unidos, ou seja, digamos assim, com espaços económicos que tinham poder para travar Israel, porque Israel depende absolutamente desses espaços económicos para sobreviver, cada vez que permitem que se avance um bocadinho mais no inimaginável, mais avance. Claro. Nós, neste momento, há duas coisas muito claras. Os responsáveis israelitas governamentais do Exército dizem, expõem publicamente crimes de guerra. Sim. Expõem publicamente, que atentam contra os direitos humanos, expõem publicamente a desumanização das pessoas da Palestina. Sim. Seja elas de onde forem, tenham elas a origem que tiverem. As pessoas que estão na Palestina não valem nada, a Palestina não vale nada. Discute-se na televisão se é possível a tortura. Claro. E se é normal a tortura, se a tortura é uma coisa que deve existir. A absoluta barbárie passa a ser a política de Estado. É dita claramente. É normalizada. E cada dia que se passa, achando que isto pode ser, com o Estado, não se classifica Israel como um Estado terrorista, continua a ser um Estado aliado, e este aliado vai escalando. E escala agora também, a nível regional, cada vez de uma forma mais clara e com consequências imprevisíveis. Nós não sabemos, estamos a gravar hoje a conversa, não sabemos daqui a uns dias como é que isto vai estar. Não sabemos. E nessas relações que existem com o Estado e Israel, há duas que têm em particular relevo no andamento das coisas. E nessa aceitação e legitimação da intervenção israelita, que é dos Estados Unidos e da União Europeia. Os Estados Unidos, por via do armamento, obviamente, podem dizer o que entenderem, podem tentar matizar o que quiserem, mas continuam a ser o principal fornecedor de armas. E se os Estados Unidos bloqueassem o fornecimento de armas? As coisas seriam muito diferentes e não o fazem. E no caso da União Europeia, não sendo a mesma proporção em termos de armamento, há uma proteção institucional enorme e há, sobretudo, a proteção das relações comerciais e de cooperação. A União Europeia tem bons instrumentos, nomeadamente o Acordo de Associação. A União Europeia tem um Acordo de Associação. Já falaste disso, exatamente. Podia, pelo menos, suspender o Acordo de Associação. Nós já defendemos há muitos anos a suspensão do Acordo de Associação, ainda antes do genocídio. Porque já havia razões para isso. As razões não são novas. Mas agora é incompreensível que nada seja feito. porque tu lês os Acordos de Associação e eles dizem todos, o artigo 2º, respeito integral pelos direitos humanos e as normas internacionais que foram aprovadas para a proteção dos direitos humanos, nada disto acontece. A União Europeia não só está, também está a fichar os olhos às suas próprias regras? Claro. Como fecha de cada vez que é adequado, não é? De cada vez que é adequado, fecha. Quando é para fazer uma espécie de outsourcing dos trabalhos sujos, também o fecha sistematicamente. Em relação às migrações, sabemos muito bem o que está a acontecer. Mas em relação a Israel, é sistemática, é permanente. E quando... Ou seja, a reivindicação da suspensão do Acordo de Associação é uma reivindicação relativamente antiga, que se intensificou muito com o bloqueio total que foi feito a Gaza. E estamos a falar de um bloqueio de há 15 anos, não sei, mais ou menos. E que agora... Ou seja, os argumentos vão-se juntando. Já não há razões para se manter aquele acordo sem fazer nenhuma alteração. Mas a União Europeia mantém-se firme na defesa desse acordo e dessas relações comerciais. Tem sempre o argumento que Israel está sozinho no meio de inimigos. O problema é que, como esta escalada de Israel prova para toda a sua região, Israel está a querer que sejam todos inimigos. Claro, e aliás... Israel ou o governo israelita? Porque há muita gente em Israel que está a manifestar-se contra o governo israelita que sabe que a sua segurança depende de uma paz, depende de uma solução. Sim, mas os vizinhos na região têm todas muitas razões de queixa dos sucessivos governos israelitas. Independentemente deste ponto estamos a discutir. Ou seja, a Jordânia tem problemas com Israel por territórios ocupados nos Montes Golan. O Líbano tem problemas com Israel por invasões sucessivas e guerras, mas não é por acaso que temos uma missão das Nações Unidas de promoção da paz na fronteira sul do Líbano com Israel, a Unifil, a linha azul, porque é preciso estarem lá forças em permanência. Israel está sistematicamente a violar essas indicações e essas ordens de paz. Eu recordo-me que ainda em julho de 2023, na última missão que eu fiz ao Líbano, era frequente estarmos em Beirute, não estávamos no sul do Líbano, mas era frequente ver aviões de exército israelita a se provarem muito baixo, sem nenhuma justificação para isso, um território de outro país. Quer dizer, isto acontecia com frequência. Coegite a mesma coisa e com a Palestina. Não precisamos falar, ou seja, Israel tem histórias de ocupação um bocadinho, agora no caso da Palestina ultrapassa tudo. Tem histórias de ocupação e também tem uma história de não cumprir os acordos que fazes, o que leva a que muitas vezes forças políticas palestinianas que tentaram acordos com Israel ficam também descredibilizadas aos olhos do seu próprio povo, não é? Porque parece tudo uma cedência a Israel, porque Israel depois nunca cumpre nada. Exatamente. É sempre uma cedência e, por outro lado, o papel ativo de Israel em tentar fragilizar qualquer força política democrática palestiniana tem sido estrondosa ao longo dos últimos anos, ao longo de sempre. Não só pela detenção permanente de ativistas e de quadros políticos palestinianos que foi acontecendo, como também, acho que não é segredo nenhum do próprio papel que Israel teve para o fortalecimento do Hamas como forma de fragilizar e atacar a autoridade para a libertação da Palestina, a autoridade palestiniana. E, portanto, isto tudo também tem uma mão dos diferentes governos israelitas. Nós chegámos a esta situação porque houve uma intenção, eu já não quero cometer nenhum erro, mas eu penso que foi o próprio Isaac Rabin que chegou a assumir o papel de Israel no fortalecimento do Hamas. Se não foi ele... Porque não queriam uma solução, queriam que fosse uma solução sempre recutada para terem sempre um pretexto e um argumento para a guerra constante e até a aniquilação da Palestina. Sim, porque alimentaram, de certa forma, mesmo que não tenham alimentado diretamente, facilitaram o crescimento e o fortalecimento do Hamas e depois quando o Hamas, sem surpresa, ganhar as eleições em Gaza, têm justificação para o bloqueio total a Gaza. E o bloqueio total é mesmo bloqueio total. E, portanto, as pessoas ficaram ali retidas, sem nenhuma capacidade de entrar, de sair, fosse o que fosse, famílias que estavam separadas para sempre ficaram separadas. E, enfim, é esta a história. Esta história é complicada, muito complicada. Ao longo do tempo tu tiveste sempre muita ligação a ativismos que não deixaram que a causa palestiniana ficasse esquecida. Sim. E nós, neste momento, temos protestos em vários locais do mundo, com solidariedade com a Palestina. Temos em todo o lado. Achas, ou seja, qual a importância que tu dás a isto? Ou seja, nós agora temos o Tribunal Internacional de Justiça a investigar-nos no sítio, mas antes disso tínhamos uma iniciativa civil, da sociedade civil, para não deixar esquecer, Tribunal Russell, sobre os crimes de guerra de Israel. A pergunta é, quem está a ver o que está a acontecer? Vale a pena manter este ativismo, ou seja, esta força de opinião pública? Claro que sim. Aliás, é a força que existe. Eu acho que, como nunca é visível a discrepância que existe entre aquilo que são atuações de governos nos Estados Unidos, na Europa, e aquilo que é o sentimento generalizado da população. Temos tido muito mais movimento ativista para a libertação da Palestina por parte dos judeus do que era visível antes, isso tem sido um... Isso é importante. É muito importante. Nos movimentos com quem eu trabalhei, trabalhei com vários movimentos sempre também israelitas, porque eles existem, as pessoas existem que querem a solução dos dois Estados, que querem a independência, ou seja, a autonomia, a autodeterminação do povo palestiniano, porque no dia-a-dia, no cotidiano, as pessoas dão-se e têm relações até de histórias de amor e de famílias mistas que se vão constituindo como em qualquer parte do mundo. E existem movimentos organizados. Agora, eu creio que em Israel esses movimentos começaram a sofrer muita repressão e voltaram outra vez, acho que um bocadinho, a ter mais visibilidade depois do 7 de Outubro. Também com o ímpeto das famílias dos reféns, que podendo não ter uma visão exatamente semelhante, que têm lutado de alguma forma por cessar fogo, para terem alguma expectativa de libertação dos reféns, mas enfim, em todas as partes, em todos os países em que há um alinhamento total com Israel, há também um movimento da sociedade civil forte de apoio ao povo palestiniano e de luta nas ruas e de reivindicação e de vários tipos de ação, de solidariedade. E isso é muito importante, porque é evidente que eu creio que não deixar calar essas vozes e torná-las cada vez mais visíveis é a forma que temos... A história vai fazer um retrato terrível deste momento que estamos a viver. Acho que o julgamento vai ser horrível para a nossa geração e para termos deixado isto acontecer quando for visto daqui a uns anos. O que já aconteceu vai ser um julgamento terrível. Mas também vai haver na história essas vozes, as vozes de incidentes. E essas podem fazer a diferença. Nós, bem, está uma bandeira portuguesa num navio que transportarmos para Israel neste momento. Exatamente. Que é uma absoluta vergonha. Aliás, o governo português começou por dizer que não sabia de nada, ou que não eram armas, ou que não ia para Israel. Agora já veio reconhecer para Alcangelo que transporta mesmo armas, ou seja, é mesmo para armar Israel. E depois vem com a questão do uso do al, que é uma coisa inacreditável. Sim, nós temos muitas dúvidas, ou podemos ter muitas dúvidas sobre qual é o destino de explosivos que vão chegar a Israel. Enfim, o uso do al só serve para algumas coisas. Por exemplo, valorizas o uso do al civil de explosivos, mas não se valoriza o uso do al civil de ajuda humanitária. Mas isso é outro debate. Sim, e também temos visto os estudantes em Portugal também a crerem que as suas universidades não tenham acordos com Israel. Tu, aliás, tentaste quando foste relatora das questões da investigação que não pudesse saber... Sim, não houvesse acordos com... Nós conseguimos até certa medida, ou seja, conseguimos que fossem bloqueados todos os acordos de instituições que funcionam nos territórios ocupados. Mas é uma questão limitada, não é? Porque não só o conhecimento não tem fronteiras e não é por edifício estar ali naquele território. Enfim, mas alguma coisa se foi fazendo. Agora, é evidente que estamos muito longe dos mínimos, desde logo do movimento BDS, não é? De boicotes, investimentos, sanções... Que se fossem aplicadas teriam efeito. Claro, claro. Na África do Sul só se acabou com o apartheid quando se aprovaram sanções contra o regime do apartheid. Até lá não era possível. Até lá não era possível de nenhuma forma, porque infelizmente é essa a linguagem que funciona para deitar abaixo ou para reduzir a influência deste tipo de regimes. Se houvesse sanções a sério e boicote a sério em relação a Israel, obviamente que as consequências seriam outras, mas aconteça o que acontecer, não vemos. Agora há discussão de algumas sanções em casos de violência de colonos nos territórios da Cisjordânia. Entretanto, lá está a acontecer um genocídio. É isso. Continuaremos, pois, a alimentar a luta e esta superpotência que pode ser a opinião pública também e é o que tem feito com que a Palestina se mantenha com olhos, alguém a ver o que está a passar-lhe e é a esperança de travar o que está. Nós podíamos conversar durante horas, mas isto tem que ter um tempo limite, se não depois também ninguém nos ouve. Eu costumo perguntar, tenho perguntado as outras temporadas se tens uma sugestão para as pessoas lerem, ouvirem, verem. Entretanto, eu vou, ao gravar um bocadinho, vou dizer primeiro a minha, porque tem a ver com isto, porque eu li há muito pouco tempo e achei que valia a pena, que é, normalmente, aliás, pergunto-se há sugestões diferentes do tema que estivemos a conversar e eu, fazendo batota duas vezes, trouxe uma sugestão para o que tem a ver com este tema, que é, eu estive a ler o livro Um Dia na Vida de Abed Salama, que foi editado pela Zigorata há relativamente pouco tempo em Portugal e relata uma história verídica de um acidente de autocarro com crianças, na faixa de Gaza, antes de qualquer, antes de 7 de outubro, antes de qualquer destes acontecimentos estamos a relatar, mas ao falar da história dos pais e de como eles tentam chegar às crianças que estão no hospital, ou de como é que aconteceu, do inferno dos checkpoints, disto, daquilo, não conseguia passar, quem tem direito para ir para um hospital de um lado ou ao hospital do outro, trar-nos uma história deste território, trar-nos uma história também das sucessivas traições políticas que foram sendo feitas e desse cotidiano impossível que foi sendo criado, com uma ternura extraordinária e eu acho que essa ternura, quando há quem aposte tudo na desumanização, é tão fundamental e pronto, fica aqui a sugestão. É mesmo, é mesmo fundamental. Nós agora estamos num cenário em que além das crianças já há órfãs que existiam, muitos milhares, acrescentam-se mais de 19 mil crianças órfãs desde o 7 de outubro. E eu, uma das memórias que guardei sempre também é essa ternura, ou seja, nós encontramos com muitos grupos de crianças órfãs, ainda assim, a brincar e com a alegria das crianças, naturalmente, e aquilo era absolutamente desarmante no cenário em que estávamos a viver. Nós temos visto a opinião pública a manifestar-se e há algo que começa a perceber-se que é verdade em países de Europa, nos Estados Unidos e não só, que é tão difícil falar da Palestina e os símbolos da Palestina são quase proibidos, muitas vezes, e então os protestos mesmo fora de Israel e fora da Palestina, acabaram por ter que ter outros símbolos como a melancia, que é um símbolo utilizado por causa das suas cores, o verde da casca ou branco ali no meio, depois o vermelho, por ser as cores da bandeira da Palestina. E usar-se isso hoje nos protestos internacionais e nas redes sociais, porque os algoritmos também acabam por vedar a passagem de conteúdos para a Palestina ou que denunciam o genocídio. O uso da melancia é, ao mesmo tempo, bonito, porque é essa solidariedade e também um sinal terrível de como a repressão da solidariedade com a Palestina se faz sentir um pouco por todo o mundo. Sim. Agora, peço-te a tua sugestão de coisas que nos façam bem à cabeça. Pois, mas eu tenho uma sugestão, eu não sei se depois ainda é válida quando as pessoas estiverem a ouvir esta nossa conversa, mas se não for válida aqui, pode ser válida num outro sítio qualquer, porque seguramente vai continuar a percorrer o país, que é peça de teatro Guião para um País Possível, que está esta semana em cena na sala do Senado da Assembleia da República, de 26 a 28 de setembro. É uma peça de teatro da Sara Barros Leitão e que é inspirada, ou seja, foi criada a partir dos diários da Assembleia da República, desde 1964 até à atualidade. Tu conheces muito melhor aquelas dinâmicas do que eu, conheço pouco ainda, mas enfim, com esse material dos diários, desde as coisas oficiais à partes, que é uma cultura que não me habito muito bem, mas vou me habituar. Não te habito, mas vale a pena. Mas, e que é um espetáculo que procura a partir desses diários contar a história do país nos últimos 50 anos e, portanto, a nossa democracia numa peça de teatro e vindo-se de quem vem, imagino que seja absolutamente extraordinário. Os apartes do Parlamento são uma coisa que eu não recomendo e espero que os ignore sempre. Eu acho que nunca me habito bem, mas sim, eu também ainda não vi a peça, vou tentar ir vê-la. Obrigada, Marília. Muito obrigada. 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 Obrigada.